Vou mandar a solidão pro outro lugar O teu olhar no meu olhar A tua mão na minha mão Já não há mais solidão Aqui, quem é aqui? O presente aqui, rapaz? Esse aqui é o nosso assessor Ele está direto no camarim com a gente Como é? Macomero, chega aqui, Macomero Você não vai mais pintar aí, não Vem pra cá Vem pra cá, rapaz Você não vai pintar mais Seu trabalho hoje é só tomar de conta do... Cass Do Cass Peraí, deixa eu apresentar o seu macombeiro ali Peraí Peraí Apresentar você Apresentar você, aí ó Esse aqui é o macombeiro Bora lá Bora galera Ró balancear Chegando aqui pro desafio Bora Cezinha Eu tô olhando pro desafio aqui Você vai ter uma amostra grátis? Você vai mostrar primeiro? Eu vou mostrar como é Depois você pega Pega a leiteira, tá aqui Esse instrumento do trabalho Essa leiteira Amarilha Amarilha não pode ser a primeira? Amarilha? Rapaz, você tá botando a Amarilha É porque ela tá chegando agora Ela tem que se adaptar no mercado Então Amarilha, pega seu banquinho Meu banquinho Tem que tirar 10 litros Tem que tirar 10 litros 10 litros? 10? 10 Vai lá Peraí Peraí Senta que eu te dou a leiteira Vai Ela não vai Vai não, vai lá que ela tá amarrada Pode sentar, vai Vamos ver, viu? Só um minuto Primeiro que esse banquinho não vai aguentar comigo se eu sentar Aguenta Pega a leiteira Põe embaixo Põe embaixo Vai Agora aperta Aperta o peito Peraí Mas tu não disse que ia demonstrar? É com dois? É É Ele disse que ia demonstrar primeiro Tava machucar a bichinha Vai Assim, ó Mostra É só apertar? É só apertar Peraí Peraí Cala lá Peraí Peraí Ih, tô conseguindo Tá tirando, rapaz Tô assim, tô tirando Tá Tem que apertar com força? Com força Só uma técnica, mano Só um pouquinho Meu Deus do céu Peraí Apertar a bichinha acho que eu machucar ela, mano Pode apertar Agora tá com dor, ela tem dor Rapaz, a mulher tá tirando muito Será que já dá pra fazer um mingalo esse leite? Peraí Peraí Vixe Maria, não tirou nada ainda Aí, ó Deixa eu ver Tá saindo Cadê? Deixa eu mostrar aqui a galera Olha aí galera, a mulher tirou o leite demais aqui Marília Marília Valeu Você não passou no desafio Agora vamos com o Cezinha Cezinha, agora é tu Olha, Marília não conseguiu tirar nada, agora vai tu Vamos ver, vamos ver o que que dá aqui Vai Bota força Força na munheca Olha a gente Não, não acredito Não conseguiu Fechou amigo E aí Cezinha? É muito Não dá pra mim não Não dá pra mim não Dá pra mim não Rapaz, o leite que tu tirou não dá pra fazer nem uma xícara de dinheiro Se fosse pra mim viver Olha o tanto Pra dar leite pro meu Pra família E agora como é que a gente vai fazer pra tirar o leite pra beber lá em cima? Agora fica com você agora Põe água dentro A solução é você Põe água? Amarilho aí não tem jeito não Rapaz Pega aquela garrafa que tá ali já tá pronta e joga aí Cadê? Tem uma garrafa pronta aí não? Então vamos pegar daquela Agora vamos pro desafio do Rio Branco Desafio do Rio Branco, traz o banco Eita Rio Branco Bora, agora Marília, tu é a primeira Ela vai tirar a leite viu Tu é a primeira Eu Mato bebe Tô dizendo a você Bota outra coisa Marília, por favor apresente qual a mão dele É o Rio Branco Rio Branco Que o que você acha do Rio Branco aí? Ele não gostou de virar a casa lá Não, mas é fácil Suba aqui, vem aqui Ah, meu Pera aí Não é possível que você vá fazer o subir em cima do Zemo Por trás? Sim Não é possível que você vá fazer o subir em cima do Zemo Não é possível que você vá fazer o subir em cima do Zemo Sobe Tá vendo que eu fiz isso aí? Não acredita Agora pula em cima Não, eu vou pular com Pula aí que ele não vai sair correndo não, vai Ei, eu não vou conseguir Consegue Vai Não, eu quero que eu vou conseguir Ah Vai É, gente Ela ainda tremendo Ela não vai pegar ela não Ela não vai pegar ela não Ahhhh Ele escreve, não 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 Ei Segura aqui, segura aqui Não, segura aqui É sério Chama o Kelsi Kelsi, Kelsi, vai Kelsi, você tem que vir Você tem que vir Você tem que vir Você tem que vir Por que ele treme? Por que ele... O Kelsi vai te colocar em cima, vai Bota aí, Kelsi, bota ela, bota ela Bota ela em cima Bota ela em cima Vai, vai, vai Aba as pernas Aba as pernas Aba as pernas Pronto, vamos Vamos relevar Ela subiu Já tá de bom tamanho Ela subiu Ela subiu Tira ela Vem, agora eu vou tirar Vem, tira Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Cuidado com Agora vai Vem, vou cair, Júlio Não, não, Júlio Vou cair na bicha aqui Ei, que ele tá me olhando, Júlio É sério Ei, vai, vem Vai que ele tá me olhando Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu seguro Puta que pariu, velho Não dá, não Dá medo Ei, não dá não Ei, esse é louco Dá pra mim não Ele é muito... Ei, tô de costa Ele encosta, sério, sério Sério, sério Vai, pula Vai, pula Vai Ai, meu Deus Segura Show Não, mas vamos relevar Passou no desafio Passou, passou É fácil, não é fácil não, viu? É difícil Ei, dá medo Dá medo demais Muito medo, muito medo mesmo Eu tô tremendo até agora Tu é doido, cara Vamos tomar um... Café com leite Vocês não tiraram o leite Mas eu já tinha mandado ele tirar Aí você... Não, aí essa... É... Passou, né? Passou no teste Passou no teste do Rio Branco Passou no teste do Rio Branco Passou no teste do Rio Branco Aí eu tô cantando... Aí eu comecei... Então vai ter um jogo aberto. É boa. É massa. Você já me conta a experiência de estourar um CD todo, volume 1? Ah, foi gratificante porque foi o meu primeiro ano de CD, meu primeiro ano de banda. Como é que o primeiro ano de banda o cara já estoura tudo? Primeiro ano de banda, eu vendi, em um mês eu vendi mais de 100 mil cópias. Em um mês. E pouco, viu? Foi. Eu vendi até mais de, eu acho que, eu tenho quatro díceps de ouro. Amarelo também tem. Porque na época, na época, né Amarelo, a concorrência em relação à pirataria, a pirataria, a gente batia de frente, né? Porque hoje, hoje tá mais difícil você vender CD. Hoje quase não vendo, mas foi baixa na internet. Na época foi, em um mês, vendeu mais de 100 mil. E hoje a moda é o download, né? Exatamente. O download e o place, né? Exatamente. Hoje todo mundo te posta o CD, ah, eu fui, tirei, tem... É porque mudou o mercado, eu sempre falo que o mercado muda de 10, 10 anos. Aí o cara tem que ficar ligado. Ficar ligado. Sim, dessas músicas que vocês estouraram no volume 1, assim, as músicas que não pode faltar no show, que é marcante assim, que tu canta e a Amarelo canta. Pronto. Vamos fazer tipo um comporreio? São duas histórias diferentes, né? Duas histórias. A Amarelo tem muita música que era de Saboreal, eu tenho muita música que era do Balanceá. A música do Balanceá não pode faltar, com A Perigosa, Depois é Seis, Meu Beitão, Tira a Opa, Não Dá Mais Meu Amor e tem outras mais lá. Vamos, pra encerrar, vamos fazer umas três dessas músicas. Eu vou fazer um... Ou vamos fazer um poporri, um poporri? De, assim, dá pra fazer? Dá pra fazer. Vamos fazer? Bora, vai encerrar. Vou fazer um poporri, só dos refrão, só dos refrão. Só dos refrão, não vai pra cá, só dos refrão. Tu tá longe demais da gente, vai. Só dos refrão aí. Vai, chama, Sardinha. Não, o refrão, ó. Você deixou meu coração partido, mas você deve ter se divertido, então vá, vá procurar seu lugar, ó, 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 pois o meu erro foi que saque o dia, o meu carinho você merecia, então vá, vá procurar seu lugar. Você não veresse as flores que eu te dei, você não cresce os sonhos que sonhei, você Você é como perigosa na estrada, você não vale nada, não vale nada. Você é como perigosa na estrada, você não vale nada. Mais uma, mais uma. Vou mandar a solidão pra outro lugar O teu olhar no meu olhar Tua mão na minha mão Já não há mais solidão Mais uma. Meu bem, eu te amo Choro lembrando você Eu bem, eu te quero Só não entendo o que aconteceu Meu bem, eu te amo Choro lembrando você E eu, meu bem, eu te quero Só não entendo o que aconteceu Vai, Sardinha, mais uma. Zé, Zé, eu até regrafei Não importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe amor Pra sempre Pra sempre Não importa quanto tempo tenha que esperar E seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Ah, 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 ah... Mais uma, Tua. Vai mais uma, mais uma. Vou terminar. Vai, vai, vai. Até amanhã. Derundá! Derundá, Derundá, e-oh! Derundá, Derundá, e-oh! Hoje eu vou sair pra namorar! Derundá, 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 e-oh! Derundá, Derundá, e-oh! Hoje eu amo quem quiser me amar! Rapaz, o negócio já deu, foi sério, viu você ter trazido a mulher, mano? Porque junta duas histórias, e um só show, aí o pessoal fica doido! Foi a dupla que deu certo, porque são duas histórias diferentes, e a gente vai roer duas vezes mais! Valeu, galerinha! Ficando por aqui mais um Forró na Fazenda! Vamos balancear, show de bola, valeu, Marília! Obrigada, Júnior! Valeu, Sainzinha! Tamo junto, viu? Marrocha! Valeu, Salfoneiro! Como é teu nome, Salfoneiro? Fiz de rapaz! Fiz de rapaz! É que tu falou no começo! Valeu, até segunda! Tchau!